Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Afinal, quem é a cantora que viralizou nas redes sociais após cantar somente para o seu pai? Se você é uma das pessoas que está tendo curiosidade em saber sobre ela fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo para você mas primeiramente eu gostaria de mostrar uma notícia envolvendo o Arrocha especificamente sobre Tiago Aquino o que acontece rapaziada, nessa quinta-feira uma notícia chamou atenção em diversos sites do meio do Arrocha um ônibus de uma cidade que carregava pessoas da saúde acabou pegando fogo e aí Tiago Aquino teve uma atitude surpreendente ele acabou cedendo sua van para ajudar essas pessoas Aê galera do grupo Edcom Bás de Irecê o ônibus de Irecê pegou fogo aqui em Feira de Santana o ônibus da saúde mas já está tudo controlado já, viu galera se vocês têm algum parente que veio para Salvador direcê para Salvador, já está tudo controlado a polícia veio dar um apoio olha o ônibus lá quebrou no meio, pegou fogo no meio da pista o motorista foi ligeiro rapaz o motorista foi ligeiro, conseguiu apagar o fogo e agora o apoio aqui, olha olha o apoio aqui para o pessoal Tiago Aquino mandou água mineral mandou tudo para o polvão aqui e vai pegar o pessoal daqui vai pegar o pessoal, já pegou o pessoal está dentro da van aí, vai levar lá para a porta do exército uma parte está indo andando olha lá uma parte está indo andando e o restante está aqui na van de Tiago Aquino pois é rapaziada, que atitude nobre de Tiago Aquino não é à toa que ele já vem aí há um bom tempo fazendo sucesso mas deixe aqui embaixo nos comentários o que foi que você realmente achou da atitude dele a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é que nessa última quinta-feira, sem sombras de dúvidas teve um vídeo que viralizou nas redes sociais é de uma cantora onde ela vai se apresentar e não tinha ninguém lhe assistindo exceto o seu pai e é claro, essa notícia tomou repercussão de nível nacional e inúmeros artistas se comoveram com a situação inclusive Mari Fernandes acabou tendo uma atitude logo após saber deste vídeo mas para vocês que não sabem, o nome dessa cantora é Daiane Oliveira ela tem apenas 28 anos de idade e é do Espírito Santo esse vídeo especificamente aconteceu na última sexta-feira, dia 10 segundo Daiane, ela foi contratada pelo prefeito da cidade de São Gabriel do Pinhão no Espírito Santo para se apresentar no aniversário da cidade de 61 anos e essa hora que ela foi cantar era às 18 horas ou seja, ela foi abrir o evento e nessa hora aí, ninguém apareceu quando ela postou esse vídeo nas redes sociais muitas pessoas se comoveram inclusive Mari Fernandes acabou fazendo desabafo sobre essa situação e chamou Daiane Oliveira para cantar em um show dela gente, hoje eu passei o dia sumidinha passei o dia tendo reunião combinando algumas coisas com a minha equipe sobre os shows do São João São João vai começar hoje eu mal mexi na internet, mal mexi em celular mas quando eu mexi eu vi esse vídeo e eu fiquei muito emocionada com essa situação da Daiane Oliveira, essa cantora que estava cantando no show e só quem estava lá de público, de plateia assistindo ela era o pai dela, né? pelo incrível que pareça, eu já passei por situações assim, gente quando eu cantava nos bazinhos às vezes a galera, eu cantava em algum espetinho sabe daqueles espetinhos de esquina cantando ali no bazinho a galera ia, comprava o espetinho, comprava a farinha mas não ficava para ouvir eu cantando ao vivo de jeito nenhum, ia-se embora e aquilo me machucava muito, gente vocês não tem noção porque eu ficava, meu Deus do céu por que isso acontece comigo? o que será que está acontecendo? e é por isso que através do vídeo que eu vi por eu já ter passado por isso também Daiane, eu queria lhe convidar já lhe convidei no direct mas eu queria lhe convidar aqui também no dia que você quiser participar de qualquer show meu o show que você quiser quando você quiser você está mais que convidada a gente vai cantar para uma multidão fazer um show daquele jeito porque você merece eu espero que Deus lhe abençoe que ele prospere faça sua vida prosperar que ele aja na sua vida e que venha muito sucesso pela frente, viu? beijo, minha linda tá mais que convidada tô lhe esperando quero lhe conhecer, viu? e pra finalizar a mensagem de hoje é bora apoiar o amiguinho, galera né? vamos apoiar o sonho do amiguinho você que tem aquele seu amigo que quer ser cantor que quer ser compositor acredite no seu amigo apoie ele quando ele for fazer show nos barzinhos vá pro show dele quando ele for te mostrar uma composição escute com atenção a composição dele vamos apoiar o amigo e não só na música em tudo vamos apoiar os amigos da gente os conhecidos da gente porque a galera só quer apoiar depois do sucesso mas depois do sucesso é fácil, né? eu quero ver apoiar na hora que a gente tá batalhando ainda depois do sucesso é fácil eu entendo demais sei como é eu já fui muito desacreditada graças a Deus hoje Deus me honrou me abençoou e tive sim amigos que confiaram em mim quando eu não era nada e que estão comigo até hoje no meu sucesso mas também tive muita gente que desacreditou que não confiou e que só depois veio ah, eu acreditava pois é, rapaziada muito top essa atitude aí de Mário Fernandes e é muito emocionante esse vídeo da Ana Oliveira porque nós sabemos que quando qualquer pessoa vai conversar seja na música seja abrindo uma loja dificilmente as pessoas aparecerem principalmente as pessoas que falam que são amigos ali mas enfim, rapaziada deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha visto este vídeo em algum lugar rapaziada, este foi o vídeo de hoje muito obrigado por você não assistir até aqui não se esqueça de se inscrever nosso perfil para que este vídeo chegue a mais pessoas um abraço e até qualquer momento